A minha oração é igual ao meu Vira assim Para girar para os lados, ele vai arranjar um pouco, mas já está solto aqui Agora, se precisar abaixar e descer, se for coisa rápida, pode ser só aqui, mesmo no balanço Se você quiser, você tem que soltar aqui, porque se não, se deixar solto Se você quiser, você tem que soltar aqui, você tem que soltar aqui, você tem que soltar aqui E aí E aí Pessoal, se tiver alguém e não deixou o nome aqui para a gente começar o sorteio A vez de agora, vai perder a oportunidade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Obrigado Que bom, né Então, a partir da manhã vocês entenderam, né, a proposta Então, qual a ideia? A gente vai montar um grupo no zap para conversar Os mestres que estavam aqui e os mestres vão conversar com os alunos Para a gente ter ideias para melhorar o que nós fizemos hoje Tirar alguma coisa ou colocar a mais Por exemplo, já teve a ideia de ter individual feminino e masculino Dupla masculino e dupla feminino Opa, já é uma ideia que nós não fizemos aqui, tá bom? Beleza? Então a gente vai fazer uma espinha dorsal Para ver se a gente depois faz um congresso E a gente começa as atividades desse festival Bom, a princípio nós fizemos o nome de Mestre Sombra É uma coisa também a gente discutir E depois pedir autorização também Que acho que tem que pedir autorização também, né? Para usar o nome, eu acho E a ideia do Mestre Valtinho, Lininha e Bahia A gente pode também mudar como vai ser cada academia Tem o nome, então de repente é o nome da academia, né? Também, legal? Então, para cada evento a gente vai conversando Que a ideia é essa mesmo Conversar para que a gente possa chegar no modelo legal Para a gente poder estar fazendo os torneios, os festivais E o prêmio normalmente vai vir de juiz de fórum, né? Ou seja, 500 mil reais para quem ganhar, entendeu? Dá para ter uma esquerda ou um bilimbal Eu não faço isso na minha academia Até porque não tem sombra, tá vendo? Mas quando eu vou lá Opa, vamos embora, é isso aí Legal? Vou no meu mestre lá Opa! 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 realmente chuta mas no momento você chuta com a perna e você está livre de manhã se você tiver com apoio como é que você vai chutar com ela a menos que você troque ela não tem prioridade então você vai chutar com a perna e não está apoiando o corpo então nesse sentido eu digo se você está com apoio nessa perna se você vai de acordo com o corpo para trás você ficou com medo com o pé da frente mas o prefeito de contar pelo menos tem um alcance enorme então se você não tem a base aqui, você está fazendo livre, ela foi aqui mas ainda está livre agora nessa própria base aqui é que você liberou, vamos fazer uma experiência nessa construção vamos tentar fazer essa linha agora o ritmo deixa eu mostrar isso o ritmo seria aqui do 3, 4 seria para eu mostrar também que ia trazer o corpo de mão e o corpo de pé nessa vontade do ritmo só para a reflexão para você ficar empatado no estão 3, 4 1, 2, 3, 4 o ritmo está aparecendo aqui depois eu vou mostrar uma curiosidade desse ritmo aqui no samba como é que isso aqui tem a ver com o andar você vai ver no deslocamento da gina com isso que tem a ver com o deslocamento lateral mesmo o ritmo mesmo o ritmo 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que é que é que é esse vídeo? Você vai na frente e vai para trás. Agora, olha. Dois, quatro. Arremata. Dois, três. Vai para o outro. Dois, quatro. Agora, vamos lá. Você vai para trás e vamos para a frente. Dois, três. Arremata. Dois, três. Olha a senhora aqui. Está tentadíssima aqui. Essa aqui já tem nada. Eu não sei não. Não sei não, não sei não. Não é a senhora. E o trabalho é o seguinte. Quando você desce, você vai para a manhã. Por exemplo, o que acontece com esse braço que desce? O que é? O que é? O que é na frente? Vai ter uma altura? Ou ele vai para o outro? Ele vai para o outro. De repente, ele vai fazer por fora do campo de prisão. Já é um negócio que tem que segurar. Não sei não. Olha o que é. Olha o que é. Ele vai descer aqui por exemplo. Olha o que é na cima aqui. Olha o que é na cima aqui. Olha o que é na cima aqui. Olha onde veio o braço. Ele ficou na frente da cara. E se ele vai descer dentro do que ele vai, o braço passa. Então, ele vai fazer de repente assim, ó. Só com de repente, na metade. Ele é fecha. Ele está com a cabeça de repente. Ele é fechado. 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 E o generated of vez. Ele é fechado. Aí ele vai ver... Ele vai falar alguma coisa. Ele vai fazer de repente. O de tipo de rapado no bairro. Desce iam no sol. Espe sealing a mão perto. Um, dois, três, dois, dois, três, quatro, dez, quatro, dez, quatro, cinco, três, quatro, 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 cinco, quatro, cinco, 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 cinco. Se está? Você vai fazer o movimento de mão agora, o que é o ocântico? Acê, a água é o que vai ajudar o que vai ajudar, não é? Bem cortado, bem cortado, até aqui, ó, 3, 4, a gente, se você for, 1, 2, 3, 4, o tibão vai sair, então, já vai cair no quarto, vamos começar a ir, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, o tibão vai sair, 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 1, 2, 3, 4, o tibão vai Então pode ir aqui, não vai ter que ir com a gente. Um, três. Vai em um. Desse ponto aqui, ele tem que ver. E aí vai lá, vai lá dentro. Um, quatro. Dois, quatro. Dois, quatro. Dois, quatro. Vai pegar a perna. Depois você pode se mover aqui. Vamos de novo. É isso aí. iek É isso aí. ua Inscreva-se em MOBA corrispõe paradigma cadenzão gravDireção Eu ia mostrar umas partidas de futebol, mas a gente vai ficar em outra hora, né? Só para vocês se lembrarem que existem vários tipos de partidas de futebol e cada campeão e a gente vai fazer algumas variações, que valiam muito para o lugar do jogo para o jogo. E as músicas que você está aqui também, geralmente elas têm uma relação com o tipo de jogo. Mas vamos deixar a gente tomar outra hora, porque eu acho que agora nós vamos dar muito mais essa charada. E aí 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 Amém. 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 A gente teve a felicidade de ter a oportunidade de conviver com seu pai. E acho que o tamanho da sabedoria dele, acho que todos concordam, era o tamanho da humildade que ele tinha. Como era para você, você foi vó, mal abuição e muita propriedade. Como é que foi para você ver que no mundo da tapoeira eles não tinham inimigos. Ele era um cara que se dava bem com qualquer um e ele não permitia ter que se falasse mal de alguém ou de outro. Eu mesmo era um cara que, se você estava vendo, ele me sentava na cruz e ele me tirava dessas cruzes aí que a vida me colocava, a vida de capoeirista. Como era para você observar um cara que era idolatrado no mundo, no mundo inteiro da capoeira, onde ele chegava, ele era saudável e como é que você sentia isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL